Tu lavou na... Junto com a roupa? Pera aí... Você tava lavando... Ah não, lá... Não, 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 perdão... Não, você tava lavando dinheiro. Tu tava lavando cartão. É isso? Tu gosta, né? Por que não me falou que tava gravando? Que imagem linda. A minha e a sua. A linda qualidade do... do aparelho. Ai, ai. Você tá lavando cartão agora? Gente... Trocar... de celular e com coisa do... Nossa, você não tá dando meu trabalho nenhum pra restaurar minha senha. Ó, se você for trocar de celular, gente faça todo mundo sabe, mas agora e a gente sabe, não sabia? e fizemos o que? todo mundo sabe, a gente sabia, e fez o que? faça backup das tuas informações que você pode e vai perder as informações. Na verdade eu perdi toda conversa de Whats, que tinha fotos que tinha mensagem importante pra mim porque meu e-mail tava cheio, eu não vi, não tava fazendo backup desde o mês de março de maio o último backup foi em maio e aí, as fotos que estavam na câmera foram recuperadas mas... Banco? o banco sempre tem, muda de aparelho e ele sempre pede ok mas ao mesmo tempo não foi o único que eu não consegui foi a caixa isso, mais ainda porque eu tô sem cartão e eu nem ligo pra cartão porque você sempre usa pelo celular nunca usa o cartão Zona Azul Zona Azul Zona Azul o meu e-mail tá sofrendo Problema Problema Eu consegui restaurar com facilidade Ah, perdi eles... Ah Eu perdi alguns outros também Ah, foi detectado que você está acessando de um outro dispositivo é você mesmo É segurança? É Mas é extinção de saco? É também É impressionante, meu querido Tem a backup, viu? Minhas fotos Todas perdi É a maioria dos contatos 90% perdi Só vem... Ontem mesmo Uma colega nossa me ligou Aqui ela tava dormindo na almofada dela E apareceu um número Eu... Aí eu não aceitei, óbvio E perguntei Quem está falando? E expliquei Perdi... Troquei de celular Perdi os contatos Só apareceu o número E hoje Quem mais... Ah, quer uma pergunta Quem de vocês hoje Sabe o número Do... Celular de alguém Da Raquel Eu não sei Aí, tá vendo? Eu sei o dele Termina em 10 Termina em 10 E o anterior ao 10 é 11 Eu sei que o seu tem 25 Agora... Qual o... Depois do 9 Qual o 2 primeiro 9 no meu? 9 Não, depois do 9 Não sei É, não sei No passado Você sabia o telefone 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 De praticamente todo mundo Que você tinha conhecimento Hoje Aquilo que você não vai usando O cérebro entende que Não precisa Não precisa Então é difícil Viu, meu? Aí eu expliquei Para a Zina Que era Que estava ligando Ah, troquei o seu número aí Troquei Apareceram lá E apareceu o número Tal E aí tá Salvei Mas é Pede todos os contatos Impressionante Se você não tiver Se você não tiver lá Um backup Lá Um iCloud Do iPhone ICloud Sua vida Vira de cabeça Para baixo A minha virou? A minha também Aí os aplicativos Que não vieram todos Não, aplicativo já era É um por um Aquela dor de cabeça Mas é você Você mesmo E outro Quando fala assim A senha não é essa Eu tenho Esse da Zona Azul Especificamente Ele foi feito Quando eu tinha Um outro número De celular E aí Não, mas o telefone Não é esse Final 10 É final 62 Força na peruca Aí tem o Fala conosco Eu falei com ele Eu falei O Fale conosco Tem 5 dias Até agora Me mandaram a resposta No aplicativo Da academia Inclusive Hoje Teve um segundo caso É Eu Eu Baixei O aplicativo Da academia Você faz tudo No aplicativo Aí ele fala Mas você já tem Cadastro Realmente Já tem o cadastro Ele não deixa Você fazer Atualizar o seu cadastro Aí hoje Uma senhora Fala Eu troquei o celular Ele não está deixando Eu atualizar o cadastro Aí a A menina lá da academia Tem a sensibilidade Não, pode fazer Que eu faço pelo meu Aí ela Fala E lança lá E lança lá E toda vez Que eu chego lá Na Jennifer Que é a instrutora Eu falo Ela já sabe Ela já sabe Desse problema Mas não tem a opção De você cadastrar O seu Atualizar O seu cadastro Porque trocou Porque trocou o número Ele fala Você já tem cadastro Realmente tem Mas e aí Fica nessa Você já tem cadastro E não vai Para frente Nem para trás Não troque De celular Fica lá Com o velhinho Não, não é isso Você se prepare Para essa coisa Mas sabe por que Isso acontece Porque eles fazem Assim Eles fazem Ah, você tem Somente 5 gigas Na nuvem Você quer ter mais gigas Na nuvem Apagar E aí você fica Amarrado com isso Ah, eu não quero pagar Tá bom Troca o celular Aperte tudo É assim que funciona Eles pegam o mel Passam assim Na tua boca Ah, eu quero mais mel Tem que pagar É assim que funciona Com o velaço Ah, eu quero mais açaí Que você colocou Aqui na boca Tem que pagar É assim Quer pastel? Quer a tib Quer alguma coisa? Tem o nome, meu amor E aqui, ó O hotel Fiquei triste De ter marcado O negócio De fato Para conhecer Ela conseguiu Ela conseguiu marcar Ou não marcou? Não lembrei De marcar Amanhã Você acha que dá? É É quarta, né? Se conseguir marcar Vamos lá Ela quer fazer um book Sabe book? Agora tem a pergunta Nós vamos mostrar o book Para eles Algumas fotos? Claro Capaz As bem comportadas Vai ter foto não comportada? Eu vou tirar de você Umas semissensuais Semissensuais? Semissensuais Também não sabia disso Sabia que no passado Você tinha muito No passado Que eu te gostava Das minhas amigas Eram feitas Você pode fazer A playboy Para o seu marido Para dar de presente? É mesmo? Você faz No estúdio fotográfico Uma playboy Que vai ser só Para o marido Onde é que faz Esse curso Estúdio de foto? O que? Agora você vai querer Esse fotógrafo? Pois é Playboy 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 Cule nada Parece que a gente Chega lá às 18 No tatuapé É, se você sair cedo Eu não dependo de mim Dependo de ti Porque ela sai às 4 Agora são 15 para 6 Tô lá na porta Não, agora são 15 para 6 Ela sai às 4 Dependo de ti Eu vou estar lá Playboy Playboy Até hoje não mandou O orçamento Esse cara Pensa que eu vou ali Voltar? Não vou Vamos fazer lá na Fusicuzi Fusicaço Onde fica? Pai daquela feira Que você gosta De domingo Ou de sábado Domingo? De sábado Pai daquela feira Atrás do Coisa de Verduras Como que é? Não, não Antes, antes Antes, um pouquinho Antes Vou me encostar o carro Para fazer alguns Ajustes Reparos Como é que é o nome? Filharia Cirurgia plástica No carro Nossa, cirurgia plástica Botox Vamos colocar botox Nele Olha o cheiro Até agora Nossa, eu gosto De cheiro Vocês gostam? Playboy Playboy Tá bacana aí? Uhum Gente Foto Semissensual Não sei o que é isso não Mas Calma Estou Eu sou muito Puritano Para essas coisas Pega a sua Jaqueta Dali A sua moto Está envelenada E sai fora Daqui E sai fora Daqui Ela não tem horário É o mesmo da 18 Só da 17 Mas mesmo saindo a 16 Pode não dar tempo O que que tu acha? Então deixa para a série Não, mas se chegar até o 17 A gente não precisa ficar correndo assim A 17 e 30 é possível Ela falou isso? Uhum Então uma hora e meia dão Uma hora e meia dão Chega perto de alguma exceção do metrô Eu pergunto A gente pode soltar Playboy 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 Pega a tua jaqueta ali A sua moto E sai envenenado E sai fora Daqui Eles têm a descrição Ah, rua Padre Externo E sai fora Daqui Ele faz assim Simo sensual Ah, olha Bonito Vou ficar assim? Não, não Que é casal Tá bom Nossa, quase pelado É que só tem gestão Nossa, bonita aí Essa foto Sombreada aí Muito bonito Gostei Estação de trem Metrô Pega a tua jaqueta ali A tua moto Envenenada É, né A gente pode deixar o carro alto Não, isso aí É Não, gente Eita Para de ver a rua Parece que ela tá me dando Sugestão 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 A sua moto Está envenenada E vai embora Caixa de fotos E vai embora Daqui A caixa de fotos Divertida Que ficaria assim Tá Agora eu tô dirigindo Não posso olhar É isso aí E o Betrún Tem? Gostei da caixa de fotos Aparece mais a caixa Do que a gente Ah, gostei dessa caixa De foto aqui Tô caindo Você me puxando Tem aquela foto Aqui Com Escuro O ambiente escuro Assim Que tem aquela mulher Deitada grávida No chão E pode ser Uma outra mulher Debaixo dela Assim Um reflexo dela Mesmo Que bonito Na cor Black Piano 27 graus 18 horas Playboy 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 Tá escrito ali Hacker Mais Feliza Aqui 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 Olha lá Hacker Hacker Mais luz Mais luz Ah, requer Mais luz Ai Ai Esse meu marido Gente Enfim Eu quero convidar vocês Parabéns para um aniversário online Eu sempre fui uma boa ideia Agora você será efetivamente Uma boa ideia Quem é você, Raquel Pompeu Princesa Boa ideia Lindo, né? Boa ideia Isso mesmo Não, ele fica até Se cansando Não, eu quero aprender Para quando eu chegar nessa idade Também ter uma coisa É simplesmente isso Quando ele chegar na minha idade Ele não vai estar assim tão bem Por quê? Hã? Porque você é muito novinho Muito novinho Eu vou estar tão bem Lógico que eu vou Ou está bem Hoje eu atendi uma pessoa Que disse assim Eu estou muito bem Estou com 55 anos Namorando um rapazinho de 38 Eu não gosto de rapazinho de 38 Estão loucamente Aguardando O amor da minha vida Fazer 60 Vai demorar Vai demorar Sim, mas eu vou ter um dia Meu 60 Um dia vai ter Um dia eu vou ter meu 60 E ela feliz Por ter um 38 Está ensinando 38 Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que estar feliz Do jeito que tem a idade A esconder Eu não escondo, não Eu também Até canto pelos cantos Porque ser uma boa ideia É muito bom E eu sempre gostei Nossa, sempre gostei De celebrar meus aniversários Eu acho assim Que é um agradecimento a Deus Por mais uma primavera No meu caso Porque afinal de contas Setembro, mês da primavera Primavera é efetivamente dia 28 de setembro Primavera, primavera Sou a menina primavera O papel, o papel é você E você o papel, primavera Primavera é muito macio Primavera, papel, primavera Ele era rosado Nem existia folha dupla O primavera tinha duas funções Coçar e limpar Coçar e limpar De tão áspero que era Hoje em dia a gente compra Um papel higiênico Tão grosso Tão grosso Nossa Grosso que eu digo assim Não É macio Olha aí eu me corrigindo É macio Mas tão resistente Maravilha, né? O outro rasgava na mão Tinha que pegar um tantão Hoje o folha dupla Tem tripla? Não, não Hoje o folha dupla Se você for ver direito Não chega a ser uma folha Do que a outra Exato Ah, essa é a folha dupla Se eu era direito Não, isso aqui não é problema Isso aqui é só hora simples E fina Não dá E outra O papel higiênico era Era 30 metros Agora Agora se você não pesquisar bem Você tá levando 20 20 metros Você pensa que tá uma promoção Na verdade muda a metragem Leia lá no Boa Ele diminui a metragem Pra ter a melhor É Sei lá Se você vai levar 20 metros Ou 30 metros mesmo O metro tem que estar em cima De esse pessoal Porque Quem que vai ficar medindo O papel higiênico? Primavera é muito macio Primavera Papel Primavera 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 Papel Primavera Primavera Eu ia gravar aqui Mas vou escrever Ai não sei Mori Quero fazer uma coisa Diferente hoje O que você quer fazer Diferente hoje? Não Fala se você tem coragem Não Não é pau de coragem Nem eu sei Tô aqui pensando Ela tá pensando Vou já ir direto pra casa Estão chegando em casa Mas é 6 Ou fosse pelo menos 4h30 Você ia sair 6h Vai ser Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Cinderela Isso é uma novela Eu te amo Cinderela Estamos Ó Tá ouvindo? Tô Deseito aéreos em ponto Tô 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 A música É uma igreja católica Que quando dá 18 horas Ela dá um Canto Um Hino Aqui Tô 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 Sempre. Faz tempo que ele não me deixava fazer isso. Dá o meu sempre, desse jeito, vibrou, bem vibrante, bem alegre. Hoje que eu não cheguei no trabalho, toda feliz que eu tinha dois peixes com ovo pra comer. Aí a menina da Odonto falou assim, ai como ela é, é alegre, né? A menina disse assim, todos os dias, mas é porque ela vai sair de férias. Ele disse, eu sou todos os dias, não importa as férias, porque isso é gratidão. Ser alegre também é gratidão. Não estou triste, né? Às vezes a gente fica assim, enfadado do serviço, mas mesmo assim a gente tem que estar grato a Deus por ter o trabalho. Então, estou sem feliz. O trabalho cansa, mas toda a vida cansa. Sempre. Até dormir. Sempre alegre, sempre alegre. É o dever de um bom. É o viver de um bom cristão. É o dever. Olha. Sempre alegre, sempre alegre. É o dever de um bom de cristão. É o viver, é o viver, é o viver. Os dois vão casar aí, né? É. Amanhã gozija o pleno. Grota da unha salvação. Até. Até. Mas eu vou pedir pra ele que a gente faça um beijo pra gente hoje. Hoje é terça. Amanhã eu conto pra vocês. Até. E aí